Olá, famílias do meu coração Vocês estão na evangelização Hoje é dia de brilhar a luz Vamos estudar o evangelho de Jesus Olá, famílias queridas! Olá, crianças queridas! Aqui é o Tio Admir! Quanto tempo, hein? Faz tempo que o Tio Admir não aparece aqui pelo vídeo, né? Pois é, mas eu estou de volta Junto com a Tia Thalita Para apresentar para vocês mais um tema Da nossa evangelização em vídeo Tá bom? E antes de então começarmos Eu vou chamar a Tia Thalita Para a gente fechar a janelinha dos olhos Abrir a do coração E a gente poder fazer a nossa prece inicial Eu sou a Tia Thalita Eu sou a evangelizadora da FEG Da evangelização de bebês Hoje eu estou aqui Para podermos fazer a prece juntas Vocês sabiam que a prece É a ligação que vai direto para Jesus? Os pegam o telefoninho E ligam para Jesus Essa ligação vai direto Quando a gente faz a prece De todo o nosso coração Vamos fazer a prece juntos, Catia? Todo mundo junto? Primeira coisa Vamos fechar os olhos Levando assim o pensamento ao mais alto Pedindo a espiritualidade amiga Aos mentores da Casa de Cláicos Meimei Ao Papai do Céu Que possa abençoar a nossa vida A nossa aulinha Que possamos aprender um pouquinho mais Sobre a palavra de Jesus Sobre os seus ensinamentos Que ele veio com tanto amor Deixar aqui Para a gente Aqui na Terra Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Que venha até nós Teu reino de amor e bondade Que seja feita a Tua vontade, Senhor Assim na Terra Como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos aqueles Que nos têm ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas Livai de todo o mal Que assim seja Amém Que assim seja Crianças Amém Que Papai do Céu Possa estar com cada um de vocês Muito bem Agora que todo mundo Já fechou a janelinha dos olhos Abriu a janela do coração O Tio Admir vai contar para vocês O tema Do nosso encontro de evangelização de hoje Que é Brasil Coração do mundo Pátria do Evangelho Puxa vida Que tema mais interessante, né? E aí? O que será que a gente tem para aprender Sobre o país Que abriga cada um de nós Não é isso? E aí? Quem acompanha o Tio Admir Nos encontros De evangelização no vídeo E também nos nossos encontros online Sabe que eu sempre tenho a ajuda De dois coleguinhas Muito legais A Mariana Olá Criançada E também o Pedrinho Olá Pedrinho e Mariana Também participam de encontros De evangelização E eles já tiveram Essa aula Já tiveram esse tema E aí eles vão nos ajudar Então A compreendermos um pouco mais O que significa Para cada um de nós Considerarmos o Brasil Como Coração do mundo Pátria do Evangelho Eba Então vamos lá Então vamos lá Ah Mas para nos explicar Um pouco mais Sobre o tema Do nosso encontro De evangelização Pedrinho e Mariana Separaram algumas coisas Que eu vou mostrar para vocês Primeiro Eles separaram Sementes Olha aqui Olha aqui o que o tio Admir Está mostrando para vocês Sementes De uma árvore frutífera Por enquanto ainda é segredo Mariana também foi lá No quintal da casa dela E recolheu um pouco de terra Olha aqui Terra boa Pronta para plantar a sementinha Aí a Mariana e o Pedrinho Pegaram as sementes E colocaram dentro desse potinho Olha Uma, duas, três Guardaram essa semente E levaram lá para o quintal da casa deles Mas aí Mariana e Pedrinho Combinaram uma coisa Todo dia era necessário ir lá no quintal Cuidar da terra Jogar um pouco de água Para ver se a semente ia germinar Hum, vamos lá ver Todo dia então pela manhã O Pedrinho e a Mariana Iam até o quintal E cuidavam da terra e das sementes O Pedrinho com uma enxada E a Mariana com um regador Olha aqui o regador da Mariana Grandão, bonito, não é? E aí eles ficavam tão animados E com tanta expectativa de ver se aquela semente Ia germinar naquela terra boa Que eles cantavam uma música que é assim, ó A enxada faz assim O regador assim E as flores vão crescendo Vão crescendo em meu jardim Mas não era só flor, né? Mas não era só flor, né? Era uma semente Aí o Pedrinho cantava assim A enxada faz assim O regador assim E as sementes vão crescendo Vão crescendo em meu jardim Todo dia Ao longo de uma semana Duas Três Quatro semanas Um mês Dois meses Pedrinho e Mariana iam lá Até que um belo dia Quem adivinha o que aconteceu? Vamos ver? Nossa! Não é que aquela semente Que o Pedrinho e a Mariana colocaram Lá no quintal Germinou e deu um pé De laranja Bom, sabe o que aconteceu? Pedrinho e Mariana continuaram Cuidando daquele pezinho de laranja Com muita expectativa Do dia em que ele fosse dar bons frutos E vejam só Não demorou muito tempo O pé já estava repleto Cheinho de laranjas Bem saborosas Sabe o que o Pedrinho e a Mariana Resolveram fazer? Pegar aquelas frutas Os bons frutos, né? Que surgiram daquela terra Adubada Que foi cuidada Cultivada pelo Pedrinho e a Mariana E resolveram fazer um suco de laranja Hummm Quem gosta aí de suco de laranja? Pois é Pedrinho e Mariana então Recolheram as laranjas E foram lá fazer um ótimo Um delicioso suco de laranja Olha aqui Sobrou até para mim um pouquinho Eles me ofereceram um pouquinho De suco de laranja Vindo dos bons frutos O pé de laranja só vingou Só ficou bonito daquela forma E deu tantos frutos Porque Pedrinho e Mariana Cuidaram com muito carinho Durante muito tempo do pé Hummm Vou tomar um pouquinho Quem aí aceita? Pois é Mas as mamães Os papais As crianças Devem estar perguntando assim Bom Mas o que que Terra Semente Pé de laranja Tem a ver com o tema Do nosso encontro de evangelização de hoje Não é? Brasil, coração do mundo Pátria do evangelho Ah, olha só Se a gente for pensar Com bastante calma A terra Simboliza Os nossos corações E quando nossos corações Já estão preparados Sabe o que que acontece? Jesus Jesus Nossos amigos espirituais Ismael Que é o governador Do nosso país Coloca lá na terra Uma sementinha E essa semente O que que será que ela representa? Ah Representa o evangelho do Cristo Rede vivo O evangelho de Jesus A doutrina espírita Que vem Para fazer com que a gente Se transforme Nesses frutos E que a gente Possa Cada um de nós Individualmente Mas também Na nossa família Nosso espaço de trabalho Colaborar Para que o nosso país Possa ser cada vez mais Essa terra Que recebe Irmãos e irmãs Num caminho De ascensão espiritual Então olha Cada um de nós Tem que cultivar Muito O nosso coração Os nossos sentimentos Para que a gente Esteja preparado Preparado Para receber A sementinha Do evangelho Muito bem Olha aqui O mapa Do nosso Querido Brasil Ismael Que é o espírito Protetor Que tutela O nosso país Governador espiritual Do nosso Brasil Tem como lema Essas três palavras Muito importantes Que o tio Admir Vai colocar aqui Na forma de três corações Deus Cristo E quando a sementinha Já está germinando Na terra Dos nossos corações A caridade É uma das ações Mais importantes Que nós realizamos Que legal Não é? Muito bem Nós já estamos chegando Agora Ao final do nosso encontro De evangelização De hoje Nós vamos chamar Novamente A tia Talita Para fazer a prece De encerramento E eu gostaria Novamente De convidar As famílias As crianças A estarem conosco Sempre Aqui Nos encontros De evangelização Nos vídeos Mas também Nos encontros Que são realizados Semanalmente De forma online No sábado à tarde E no domingo Pela manhã Tá bom? Um abraço No coração De todos E todas Vem tia Talita Para fazer a prece De encerramento Tchau Olá crianças Aprenderam um pouquinho Mais sobre os ensinamentos De Jesus E o mais importante Crianças É podermos praticar Os ensinamentos Lindos Tão maravilhosos Que Jesus Veio aqui na terra Trazer pra gente Então nesse momento Nós vamos primeiramente Agradecer Ao Mestre Jesus Que nos deu Essa oportunidade Maravilhosa De podermos Estar um pouquinho Mais perto De vocês Chegando assim Aos lares De todos Que aqui se encontram Pedindo a espiritualidade Amiga Aos mentores espirituais Da Casa de Glavos Que possam abençoar A cada família Que aqui está assistindo Esse vídeo E as que não estão Abençoando toda a humanidade Que possamos ser pessoas melhores A cada dia Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Que assim seja Amém Que assim seja Crianças Amém Um beijo